Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Eles são réus, acusados de ser mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Os três estão presos desde março, em penitenciárias federais. Em junho, por unanimidade, os cinco ministros da primeira turma do Supremo decidiram tornar os três réus pelos assassinatos. Os irmãos Brazão também respondem pelo crime de organização criminosa. Vamos falar sobre esse assunto com o Théo Cury, para trazer em detalhes essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter a prisão não só dos irmãos Brazão, mas também do delegado Rivaldo Barbosa. Qual foi a fundamentação apresentada pelo ministro, hein, Théo? Olha, ele argumentou na decisão dele, Carol, que não há motivos que justifiquem uma reversão da decisão dele, porque eles podem colocar em risco as investigações e as diligências que continuam, apesar de terem se tornado réus no Supremo Tribunal Federal por uma decisão unânime da primeira turma do tribunal. Eles estão presos desde março desse ano e as defesas alegam que há um tempo muito grande, que há um tempo excessivo para que eles continuem presos sem terem sido condenados. Então, essa é uma alegação que vem há alguns meses, tanto pela defesa dos irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho, como pela defesa do delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a polícia do Rio de Janeiro. Os advogados dos três alegam que se passou muito tempo desde que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva deles. É uma prisão preventiva, ela é renovada a cada tempo, a pedido do Ministério Público. Então, há uma percepção de que eles não poderiam ser colocados em liberdade, porque poderiam atrapalhar as investigações, poderiam atrapalhar o andamento do processo. Então, esse é justamente o objetivo da prisão preventiva, evitar que o suspeito interfira de alguma maneira em liberdade no andamento do processo. Então, nesse entendimento, o ministro concluiu que não há motivos para, nesse momento, eles serem colocados em liberdade provisória, enquanto aguardam o julgamento que vai definir se eles serão condenados pelo assassinato da vereadora ou se serão absolvidos das acusações feitas pelo Ministério Público Federal.